Júlio Diniz foi um dos mais notórios escritores portugueses. Apesar de de ter uma bibliografia curta em número, alimentou a sua necessidade de escrever e de criar com o ofício da cura do físico e da alma. Uma vida curta, mas suficiente para se dar de corpo e alma à cidade do Porto, onde ficou perpetuado de várias formas, tanto pelo dom da palavra, como pela devoção em relação ao próximo. As personagens construídas possuem todas um arquétipo a se associadas, mas, mais do que isso, detêm uma personalidade muito própria e bem vincada, distinta de quaisquer outras entre si. A heterogeneidade da realidade é trabalhada muito por este caminho, a partir do qual as figuras se vão moldando aos diferentes círculos sociais, dirigindo-se até onde as narrativas as levam. A própria luz iluminista incide de especial forma neste parâmetro, com as personagens, a partir da instrução e da cultura, a conhecerem novas comunidades e novos grupos sociais. Joaquim Guilherme Gomes Coelho, nasceu no Porto a 14 de novembro de 1839 e morreu no Porto a 12 de setembro de 1871. Foi um médico e escritor português. É mais conhecido pelo seu pseudónimo Júlio Diniz. Júlio Diniz era filho de José Joaquim Gomes Coelho, cirurgião, natural de Ovar, e de Ana Constança Pereira Gomes Coelho, descendência anglo-irlandesa, e vitimada pela tuberculose quando Júlio Diniz contava apenas 6 anos de idade. Frequentou a escola primária em Miragaia. Aos 14 anos de idade, concluiu o curso preparatório do liceu. Matriculou-se na escola politécnica, tendo, em seguida, transitado para a escola médico-cirúrgica do Porto, cujo curso completou a 27 de julho de 1861, com alta classificação. Posteriormente a sua saúde foi-se agravando, pelo que foi obrigado a recolher-se em Ovar e depois para a Madeira e a interromper a possibilidade de exercer a sua profissão. Durante esses tempos dedica-se à literatura. Mais tarde, foi incluído como demonstrador e lente substituto no corpo docente desta mesma escola. Já então sofria da doença da tuberculosa pelo que, esperançado em encontrar cura no ambiente mais salutar da província, se transferiu temporariamente para Grijó e posteriormente para Ovar, para casa de uma sua tia, Rosa Zagalo Gomes Coelho, que vivia no largo dos campos. E foi ainda esperançado numa cura de ares, que esteve duas vezes na ilha da Madeira, além de outras peregrinações que terá feito através do país. Português. Simplesmente, o mal de Júlio Dinis não tinha cura. E com quase 32 anos apenas, morria aquele que foi o mais suave e terno romancista português, cronista de afetos puros, paixões simples, prosa limpa. De resto, essa terrível doença, que já havia vitimado a mãe, em 1845, foi a causa da morte de todos os seus oito irmãos. Foi o criador do romance campesino e as suas personagens, tiradas, na sua maioria, de pessoas com quem viveu ou contactou na vida real, estão imbuídas de tanta naturalidade que muitas delas nos são ainda hoje familiares. É o caso da tia Doroteia, de A Morgadinha dos Canaviais, inspirada por sua tia, em casa de quem viveu, quando se refugiou em Obar. Júlio Dinis viu sempre o mundo pelo prisma da fraternidade, do otimismo, dos sentimentos sádios do humor e da esperança. Embora fosse médico e professor, foi na literatura que se destacou e que dedicou a sua curta vida. Escreveu notáveis romances, embora também poesia e teatro. A sua escrita enquadra-se na passagem entre a beleza ideológica do romantismo e a objetivação do realismo. Além das suas vivências no campo, também a sua profissão ajudou a moldar a linguagem e estilo das suas narrativas, de que são exemplo personagens como João Semana ou Daniel. Filiado ao movimento romântico, mas realista pela preocupação da verdade em suas descrições, nos caracteres e na evolução da intriga, utilizando processos do romance realista inglês. A sua obra pauta-se por uma cuidada e elegante captação de ambientes e da psicologia das personagens que, de aparente leveza e singeleza, retrata, em boa verdade, um certo Portugal social, político e religioso. Uma família inglesa. Serões da província. Os fidalgos da casa mourisca. As pupilas da senhor reitor. A morgadinha dos canaviais. O canto da sereia. Inéditos e esparsos. Um diário em Ovar Justiça de sua majestade Poesias